Bom dia, como é que o senhor está? Bem com o senhor. Tudo bom? Tudo certo. Estratégia nova, né? Estratégia nova. Contar para a galera. E hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Gente, estou em jejum. Vamos começar a fome. A fome está pegando. E o braço está fibrando. Toma fotada, né? Galera, então, estratégia nova. Por que essa estratégia? O Pacho adotou isso. Na ESPO do ano passado, como foi minha terceira preparação do ano, eu estava com alguns problemas, quem me acompanha aí sabe, no joelho. E são problemas que depois eu fiz ressonância, até mostrei para a galera. Tenho cisto, derrame articular e coisas que só iam melhorar se eu desse um certo descanso, uma pausa, né? E tratasse isso de uma melhor maneira. Mas descanso não existe muito, né? Então, como nós emendamos outra preparação aí, tenho que fazer cardio, a frequência aumenta e isso prejudica o meu joelho. Então, na época, para não fazer tanto cardio, fizemos o quê? Aumentamos o treino. E percebemos que não traz só esse benefício para mim. A questão de não fazer cardio também abaixa muito o meu cortisol. É algo que o Pacho vem estudando muito, que é assim, o que o cortisol pode fazer com a gente? O cardio, sim, ele me estressa, me deixa ansioso e, cara, eu fico o dia inteiro pensando no cardio que eu tenho que fazer, tanto que eu não gosto de fazer. Então... O cardio acaba sendo um problema. É um problema para mim, entendeu? Então, eu sempre falo assim, chegou na semana da competição, tirou os cardio, acabou a preparação. Eu posso passar fome, sede, o que for, mas o cardio acaba comigo, cara. Então, o que a gente retou? A gente precisa ter um gasto calórico muito alto. A gente precisa continuar entrando em déficit, a gente precisa aumentar esse gasto, ingerir menos e, assim, é uma preparação. Vamos fazer o quê? Vamos treinar mais. Puxar ferro eu gosto. Então, a gente vai colocar dois treinos por dia e um cardio. Então, vão ser três atividades no dia. Eu vou treinar pela manhã em jejum, que eu fazia um cardio em jejum, mas já não vou fazer mais. Então, eu vou treinar pela manhã em jejum, eu vou treinar à tarde com o pacho e, à noite, eu vou fazer um cardio. Então, são essas três atividades do dia. Antes, era um cardio, um treino de cardio e cardio. Eram três cardios, né? Quando eu fazia. Então, cara, elimina o cortisol, já não tem esse problema e segura o joelhão, né? É isso aí. Vamos embora? Vamos embora com a fome. Agora que a fome tá pegando. E vai treinar o que hoje, né? Fombrinho. Fombrinho não, né? Você levanta 70 quilos, então... É, vamos ver em jejum, né? Eu nunca fiz força assim em jejum, cara. Comi ontem. O que você comeu ontem? Comi pra caralho. Mas foi... Ah, o carbo alto o dia inteiro, né? Cada refeição foram quatro refeições com 350 gramas de arroz. Meu bem. Treinei duas vezes ontem. Já começou ontem. É. Só ontem eu não fiz cardio, porque como teve refígio, esse objetivo era encher o físico mesmo, não tive cardio. E à noite, né, cara? Depois do segundo treino, eu fui no madeiro. Hum, madeiro é bom, né? Eu gosto. De dois, aquele duplo bacon, é grande, né, mano? É grande. A carne. O que eu mais gosto do madeiro é o pão, mano. É, pãozinho, né? Nossa, como é que é esse é? Deixa eu fazer aí pra galera. É, pãozinho, pãozinho. Ué, esse aí dá um comercial, né? Vai dar um meme, esse aí. Vai comprar um joelhinho na internet. Aí comprei cento e sessenta reais. Falei, caramba. Veio uma só. Beleza. Não veio o pá. Falei, ah, tá. Entendi. Legal. Vou tentar usar no cotovelo. Vamos ver. Mas o legal é que ela não só pressiona, ela esquenta. Hum, top. Não, 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 não. Jogo, você está em jejum mesmo? Você tá com fogo de inferno, hein? Eu tô, mano. Caramba. Ficar minha vaga, né, mano? É isso aí. Teve que pedir ajuda, né, Zef? É, cara. Segurança a mais ali. Certo. Uma das bodybuilders aqui do CT, ó. Alê, personal. Só uma justinha essa. Toque em final, né? Pra sair. E aí. Nossa, nossa. E aí. Exercício, cara gostei muito daquele desenvolvimento ali, já acostumava a fazer, mas senti que precisa de mais um desenvolvimento. Antes eu fazia no halter, mas como a gente está sem os halteres mais pesados ainda, eu preferia usar as máquinas. Então vou estar usando essa aqui da Ramber também, excelente máquina. É Ramber né? É Ramber. Será que é mesmo? Mas é, lembrem. E aí, depois disso eu vou fazer feixe lateral e por último, feixe posterior. E aí, depois eu vou fazer feixe lateral. E aí, depois eu vou fazer feixe lateral e mais um pouco mais diferente. E aí, depois eu vou fazer feixe lateral e forfeições aqui. Se inscreva. E a primeira refeição que vai ser baixinho, 5 ovos inteiros só, a gente aumentou os ovos, 50 gramas de creme de arroz e 100 gramas de banana, tem um carbozinho legal agora, como é pós treino né, também, desjejum. Você tem mais carbo antes do outro treino? Tenho. Não, hoje ele manteve o carbo mais alto. Porque assim, ontem foi o dia mesmo de encher de carboidrato, de encher de calorias, mas hoje ele ainda mantém um carbo médio, aí amanhã comer descanso total, não tem um cardio, aí que eu deserto. Você tem abobrinha e proteína o dia inteiro. Você vai fazendo, passando tempo em preparação assim, volta em 10 anos já né, mano. Eu não tava parando pra pensar cara, é 10 anos que eu faço isso, sou molecão e novo ainda né, mas eu não entendo. Você acredita que eu fui me desapegando um pouco de comida assim? Sério? Porque eu leio que no começo eu ficava muito mais desesperado e ansioso pra poder comer. E hoje eu já falo assim, eu vou passar fome o resto da vida mesmo de qualquer jeito, entendeu? Foi o que eu escolhi. É. Sou muito grato a isso tudo. Tá no foco ele também, senhora. Caramba hein, quem te viu aqui chegando comendo aveia e hoje chegando no cardio, tá bom né. Mas eu vou comer a minha aveia daqui a pouquinho. Tá bom, mano. Tá bom. Eu já peguei aí com a tronha, me zoava pra caramba. Descobri que eu precisava usar óculos. E ela tem mais grau que eu de astigmatismo. Ô louco. Miopia é menos, mas astigmatismo ela tem mais que eu. Eu sempre reclamando que eu não tava enxergando bem de longe e agora eu tô aí. De óculos. Mas é um casal de óculos, né? Bora, joga. Bora comer, bora comer, vamos lá. E aí E aí E aí Gosto pra caramba das refeições preferidas agora, se eu pudesse fazer quase todas só com creme de arroz, o que você faria? Digestibilidade, não só de sabor que eu tô falando, sabe? Uhum. Porque eu não sou muito ligado a doce não. E é rapidinho, né? É rápido e a digestibilidade é muito boa, cara. Tipo, eu como pode ser uma quantidade absurda de carbo, porque ele é muito concentrado em carboidrato. Então, galera, você que tá em off, cara, eu sei que é dificuldade pra comer aquela quantidade inteira de arroz. Vou te dar um exemplo. Em 100 gramas de arroz, você vai encontrar mais ou menos 28 a 30 gramas de carboidrato. Pra você encontrar 30 gramas de carboidrato em creme de arroz, em farinha de arroz, você precisa apenas de 10 gramas a mais de produto. Então, significa que você teria pra 30 gramas de carboidrato, 40 gramas de farinha de arroz de arroz, já te daria. Já daria. E olha só. Olha a facilidade aqui com o zinho. Fica bonito, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, gente. Aí galera, pra quem não conhece, isso aqui é piscílio. É uma fibra também, que ajuda no controle intestinal. Não em cima do fogão, né? Quando a gente come. Cara, só um pouquinho mesmo. Ajuda a formar o bolo fecal. Então nessa fase a gente fica realmente... Desculpa, tá, amiga? Desculpa, cara. Mas não foi culpa minha, não. Filmei de limpar. Deixei tudo bonitinho pra gravar. Não, na hora que eu abri, ele saiu um monte. E ele não costuma fazer o mingauzinho assim bonitinho, não. Você coloca na vasilhinha primeiro hoje, né? Tá mais bonito o mingau. Eu tirei da panela e vim pra cá. Sabe a implicância? Quando você fica muito tempo com a pessoa, o negócio dela é implicar com você. Então é isso, o piscílio é bom pra isso, gente. Função intestinal. Ajuda a deixar um reloginho aí. Então, eu não tenho dificuldade pra ir no banheiro. Mas, nessa fase que uma injeção de proteína é muito alta, de carboidrato é baixa, fica meio difícil mesmo. Fica mais ressecado. Isso aqui ajuda muito. Então sempre em pré-conta, acho que eu tô usando 10 gramas de piscílio curto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 melhorar ainda, buscar uma colocação melhor no Olimpia, mas eu tenho certeza pra vocês que a evolução do físico vocês verão valeu